Este veículo Palio era conduzido por um homem que perdeu o controle do veículo e bateu forte em dois carros estacionados regularmente na via pública, indo parar dentro do estabelecimento comercial. O acidente foi na noite de domingo, perto da sete e meia, e provocou danos materiais de grande monta do veículo e na estrutura da loja atingida. O carro foi guinchado pela polícia militar por apresentar problemas de documentação. O motorista, segundo a polícia militar, foi autuado pelo artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, erigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa. Considerada também infração gravíssima com multa no valor de R$ 2.934,00, além de gerar processo de suspensão da CNH e pena de prisão de seis meses a três anos. O corpo de bombeiros foi acionado para avaliar a estrutura do prédio atingido pelo carro. A gente já fez a avaliação, nada de estrutural foi atingido, apenas aparelho de vidro, mas como não sobrou resíduos pendurados, então também não oferece risco.